Senhoras e senhores, eu tive dificuldades pra dormir de ontem pra hoje, porque eu dormi, né, depois do último episódio, eu fui dar uma boa explorada, fiz umas horinhas de explorar, acho que uma hora e meia, duas horinhas de exploração, limpei umas bases, dupei um pouquinho, mas eu não aguentei, mano, é bom conseguir dormir, estava ansioso por chegar nesse momento, pra gente encarar o resto dessa história, talvez esse seja o último episódio, então pra você que tá curioso, link no topo da descrição é da playlist, você pode clicar ali e assistir todos os vídeos em sequência dessa série incrível. Se não for o último, é o penúltimo, creio eu, acho que a gente já tá bem avançado na história, já me apeguei, a Inês, minha nova aguinha, né, depois do Nobu, saudades Nobu, Nobu eterno, e eu tô com saudade do Nobu, gente, mas a Inês, gente, a Inês é incrível, não é Inês, o nome é In-Ney, eu coloquei em Dubai, In-Ney, In-Ney, eu tenho muita dificuldade pra falar, desculpa, In-Ney, In-Ney, ah, eu só consegui escutar, porque ontem, é, eu fui testar a dublagem, né, eu não tinha testado ainda, eu tava jogando só em japonês, e tá muito boa a dublagem, viu, então pra você que gosta de jogar dublagem, é, vai aproveitar bastante, apesar de que eu achei que de fato jogar em japonês com esse jogo combinou demais, demais, então eu tô muito feliz de ter escolhido jogar em japonês mesmo, mas, mas a dublagem ficou muito boa, né, toda a localização, e é muito errado chamar de dublagem, né, a localização ficou muito boa, então, você quando pegar o jogo, né, pode, pode jogar em, é, em, em português, ficou muito legal também, dá uma olhadinha, tá ligado, o que que você acha, obviamente que agora depois de tanto tempo jogando é estranho, e eu sei, essa série tá meio curta, mas porque eu foquei nas missões principais, mas, mano, eu joguei muito esse jogo, é sério, eu joguei muito, eu não faço ideia de quantas horas eu tenho, depois preciso olhar, mas, eu joguei bastante, enfim, vamos pro game, deixa o pessoal estar equilibradinho pra vocês. O eterno céu azul, cara, Caralho, foda, né, deu uma pesquisada da, eu tinha jogado uma tidinha bem por cima, assim, ontem eu fui mais a fundo também, na história, na referência histórica do game e tal, enfim, e eles falam sobre essa, sobre essa batalha que a gente vai enfrentar agora, tá ligado? É, sabe que eu não lutei nenhuma vez ao lado dele, né, porque eu não fiz as missões secundárias dele. Inclusive, eu tava pensando, né, eu tô muito engatado na história, então, eu até pensei, eu falei, mano, acho que eu vou dar um break e vou fazer as, e vou fazer as secundárias, tá ligado? Depois eu volto pra zerar o game, mas não dá, eu tô muito engatado na história, eu quero muito ver o que vai acontecer, tá ligado? Tipo, ia ser muito desinteressante pra mim fazer as missões secundárias. Então, eu decidi que eu vou fazer a campanha agora, eu vou terminar. E... Caralho, de fato, foda, né? Então, eu não fiz as missões secundárias, e aí o que eu tô pensando? Eu vou zerar o jogo, porque eu tô no ritmo, eu não tô afim de parar pra fazer as secundárias. Como eu falei, vai parecer arrastado, sabe? Vai ser aquela sensação do tipo, ai, acaba pra eu zerar o game. Então, eu vou focar em zerar o game. E depois, se a série tiver like, bastante like, bastante inscrição, bastante comentário, a gente pode fazer os contos secundários por aqui, tá ligado? É... Gente, eu ia conversar com o meu aliado. Ah, é com a Iuna que eu tenho que falar agora. Ah, não, tem alguém aqui, ó. Quem que tá? Ah, é o Jin. Ou o Jin, não, ou... Não é o nome, é o mesmo? É o do Sake, lá. Kenji. É... É... O que é isso? 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 Pull them all over me! Vambora! Agora vai caralho! Ai, o cavalinho, gente! Mano, peraí, peraí, peraí. Mano, peraí! . . . . . . Apenas! Tempereira, cruzo! Ficou, não! Se escondido! Apenas! Ficou! Apenas! Fila da puta! Quem é o próximo? Não corre não, corre não! Moleque, aqui tá como? O esquadrão suicida, filho! Nossa, eu tô sem veneno! Fila da mãe! Ah, Scott, eu venho em out of it. Fazer aquele looting básico Moleque, aqui foi só os... Nossa, esses quatro, velho, são o sangue no zóio dessa bagaça. Eita. Mas, gente, todo mundo agachadinho agora, hein? Simula殿, não há mais tempo. Nós somos daimônia. Vamos lá. 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 Todos os homens, todos os homens. Vamos lá. Opa, peraí, se eu tenho que me filtrar, aí o bagulho já muda um pouco de patamar, porque a gente vai mandar a armadura do fantasma. Eu vou mandar a máscara do fantasma e a bandana tá certa. Eu vou mandar a armadura do fantasma. Moleque, essa roupa é muito irada. Eu acho uma posição pra localizar o Khan. Ele deve estar naquele barracão lá no final, velho. Ele deve estar naquele barracão. Caralho, não me deixa por fora, velho. Ele deve estar naquele barracão. Ele deve estar naquele barracão. Ele deve estar naquele barracão. Vamos localizar esse final da mãe. Nossa, o banco tá secado. Ele veio, mano. Eu sabia que o Tio não ia abandonar agora. Ele deve estar naquele barracão. 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 Ele deve estar noressive. Moleque Aonde o fantasma passa Só sobram corpos Caralho, a mina tremeu muito Por causa de alguma explosão Não Ai, que saco Não 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 Ai, caralho O ataque dele tem um time muito esquisito Nossa É muito esquisito o timing do ataque dele, mano Não 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 Eu não não Tchau. Codão. Nossa, ele tem uns timing muito bizarro, mano. Eles tem uns movimentos que não fazem o menor sentido, mano. Mano, ele tem uns movimentos que não fazem o menor sentido, mas eu tô errado, porque agora quem tá lutando com o Kotukan não é um fantasma, é Jin Sakai, irmão. E como Jin Sakai, ele precisa usar a armadura de Jin Sakai. Agora eu quero ver. Eu vou pegar o timing. Eu vou pegar o timing dessa parada aí. Eu vou pegar o time. O que é isso? Tá, essa luta vai ser muito foda, mas é a luta final do game, então a gente pode entender por que ela vai ser tão difícil. Além do que, o jogo tá me sacaneando e não tá me fazendo entrar nessa missão com... Ah, eu fico lá no verso, né? Ah, eu fico lá no verso. 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 Será que vai alguma hora? Ah, eu fico lá no verso. Ah, eu fico lá no verso. Beleza! O que é isso? Você já está perdido. Você já está perdido. Vamos lá! Oh, meu Deus! Nossa, que maluco escroto, né, mano? Caralho, que maluco escroto! Que maluco escroto, né, mano? Que maluco escroto, né, mano? Covarde do caralho. Que maluco escroto, né, mano? Mostra fantasma, vambora. Nucotukan! Que maluco escroto, né, mano? Que maluco escroto, né, mano? Que maluco escroto, né, mano? Nossa, moleque! Puxou o escudo, fila da mãe, mano! Ai! Puxou o escudo! 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 Filho da puta 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 puta Filho da 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 puta puta Filho da puta puta Eu posso honrar você Seu desejo pela morte ou poupá-lo Deixá-lo viver E ir embora, meu irmão A parada é a seguinte Eu tenho uma mensagem pra ensinar pro Shimura E eu, mano, nossa, velho Pelo Nobu, eu devia matar ele, tá ligado Mas a parada é a seguinte, mano Tudo que eu fiz, tinha um motivo E ele vai sobreviver sabendo que a honra É excessiva, ele virou um escravo da honra Tá ligado, que ele tinha que ter pensado Primeiro nas pessoas, que ele não tinha que ter Tateado flechas no Nobu, eu não vou matar Você não, irmão, você vai viver com a culpa De ter matado o Nobu Isso é isso Isso é isso Eu vou te dar uma pena. Eu vou te dar uma pena. Amém. Samara, esse jogo foi muito bom, velho! Caralho, cê é louco! Amém. 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 Ah, Samara, foi muito bom, velho! Caraca, o jogo, a história do jogo foi sobre honra, sabe? Foi tipo sobre você, até onde, né, no final ficou bem esclarecido isso, quer dizer, quando você abdica muito da sua honra, você pode contaminar as pessoas com algo que não é legal, né? Então, ele entregou veneno pros inimigos dele, que é uma estratégia sujíssima, né? E ele fez as pessoas se revoltarem contra uma hierarquia e uma ordem, as pessoas seguiam esse caminho dessa anarquia, né? Dessa parada do se rebelar contra esse sistema merda, que é muito da hora. Por outro lado, é ruim, por outro lado, você tira toda a estrutura da sociedade. O Jim fez o bem pelas pessoas e fez o mal, ao mesmo tempo que a honra também fez o bem e fez o mal com o Shimura, né? Então, ele, mano, tipo assim, ele deixou as pessoas morrerem em nome da honra dele. Ele mandou matar o filho dele em nome da honra dele. E aí no final, ah, eu não vou decepcionar o Shogun? Meu irmão, caguei pro Shogun, velho! Essa é a parada, tá ligado? E tipo, e aí, você tava na merda? Quer dizer, o Shogun no final dos contos meio que ajudou, então, tipo, mandou soldados. Mas, pro outro lado, mandou caçar o cara que é o herói da nação, tá ligado? E as pessoas enxergam isso, mano. Caralho, isso aqui já era um debate irado. Irado, esse jogo foi muito bom. É... Mano, esse jogo foi muito bom. Sério. E eu vou falar pra vocês. No começo ali, eu fiquei meio... Ah, talvez não fique... Não seja tão bom, mano. Mas a hora que engatou essa história, velho. Caralho, olha esse final, irmão! A gente, mano, caralho, velho! Eu podia ter matado. Eu queria muito ver. Eu vou procurar agora os influenciadores e ver quem matou o Shimura. Mas é o que eu falei, mano. Tipo, eu não achei certo, tá ligado? Tipo, ele tem que viver sabendo que uma pessoa que eles... Que tá sendo perseguida, que tá sendo tratada como criminoso, abdicou de coisas pra conseguir salvar as pessoas, pra conseguir salvar as terras dele, tá ligado? E o Lord Shimura, ele era mó da hora com a gente em vários pontos, mas ele era o maior cuzão em vários pontos, mano. Vocês lembram como ele tratava a Yuna, tá ligado? Tipo, ah, coloca a culpa nela, não sei o quê. Onde que é a honra nisso? Meu irmão, eu não vou colocar a culpa nela. Sou eu que fiz o bagulho. Por que que eu vou colocar a culpa nela pra tentarem matar ela, tá ligado? A mina foi correria também. Isso que é... Mano, isso foi brabo, velho. Isso foi brabo. Mano, foi irado. Foi irado. O jogo foi irado. Caralho, essa equipa aí, mano... Tá maluco, velho. Com o Corre Game of the Year e com grandes, grandes, grandes chances de vencer, viu? Caralho, o bagulho vai sair uma porrada ali com The Last of Us Part II, irmão. É que tudo tem um... O Game of the Year, né? O jogo do ano, ele leva várias coisas em consideração. Até mesmo o... O impacto nas pessoas, né? O impacto de diálogo. Quantas pessoas conversaram sobre isso. Quantas pessoas amaram. Quantas pessoas odiaram. Enfim. É... Eu garanto pra vocês que a galera que odiou o The Last of Us 2 vai abraçar esse jogo com unhas e dentes pra ele ganhar o jogo do ano. Vai ser um jogo do ano irado. Porque a gente tem jogos incríveis nessa competição. Mano, e esse jogo foi sensacional. Não tenho o que falar. Assim, tenho o que falar. Teve bastante defeito. Como eu falei, eu acho que teve uma hora ali no meio que ficou meio perdido. No começo eu comecei a ficar meio... É... Mas mano, a hora é que engatou esse ato 3, velho. Mano do céu. O ato 3 começou com a morte do Nobu, irmão. E o bagulho foi escalando, velho. O bagulho foi escalando... Ah, não. Aliás, a gente matou o Ryuso. O Nobu morreu. Aí... Mano... Ah, foi muito bom, chat. Ó, queria agradecer a todo mundo que assistiu. É... Não esquece do seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreve. Vai começar mais um Patchflix em breve de jogos clássicos. Não deve começar nenhum jogo novo agora. Nos próximos tempos. Não esquece de botar o sininho pra não perder mais nada. E talvez eu faça as missões secundárias e poste aqui no... Talvez, tá bom? Se esses vídeos forem muito bem. Se esse Patchflix for bem, eu posto aqui as missões secundárias. Mas se não... Mano... Já valeu a pena pra cacete. A série parece curta, né? Ela teve, se não me engano, 10, 12 episódios. Alguma coisa do tipo. Mas... É porque eu realmente foquei. É um jogo longo. É um jogo que pra você aí zerar, eu diria que... Mano... Trinta e pouquinhas horas. Mais ou menos, né? São doze... Deu mais ou menos doze horas de campanha. De história, né? Mas... Eu diria aí que com o Zé... Não, deve dar umas vinte e pouquinhas horas. Mas, mano... Achei na medida. Achei na medida. É... Eu oficialmente levei... Dezoito dias pra zerar esse game. Ah... Teve muitos dias que eu não joguei. Eu fui administrando doses homeopáticas desse game. E valeu muito a pena. Foi muito foda. Sério. Eu vou só esperar acabar os créditos. Ver se tem... Ah, dá pra cortar os créditos. Beleza, cortei os créditos. E agora é aquilo. A gente vai ter ainda cidade pra liberar. Eu quero ver se vai mudar muito na jogatina. Ou se vai liberar um New Game Plus. Enfim. Essa armadura. É... Eu quero ver se... Eu vou ver se... Eu quero ver se... Tem ter um... Essa forma é... Eu faça o choc. Eu vou ver se, assim como você tem, não. Eu tenho que ver se... Eu tenho que ver se... Eu tenho que ver se... Eu não acho que... Eu tenho que ver. Eu vou ver se... Eu tenho que ver se... E aí Você tem que viver e muito bom. O que ele fez o meu irmão, o nosso filho é exigente. Então, você tem que serão aqui. Mas os meus irmãos, o meu irmão está ficando. Você não está saindo do seu estado e os seus alunos. A guerra não é acabada. E você ainda não tem o irmão? Você tem que estaria na minha vida. Você tem que estaria com o que? Eu tenho um filho dos inimigos. Eu tenho que estaria, o meu amigo está ficando. Você se entra em um homem tão difícil. Tchau, tchau. Fim da tradição. Eliminei as forças do Mungoias que estão dominando o Tsushima. Mano, agora apareceu todos os pontinhos vermelhos do mapa. Todos os pontos mongóis que eu tenho aqui... Mano, deixa eu ver como é que eu tô de equipamento. Eu tô com o traje do fantasma mesmo. Armadura do fantasma, sim. Só que ela ficou laranja, a máscara ficou laranja, a faixa ficou laranja. Porque agora também eu não tenho mais clã, né? Então, enfim. Eu ainda poderia voltar pra cor antiga, mas o laranja ficou bonito para cacete. É, senhores. Onde é que tá a casa? Eu nem me liguei. Ah, ficou nesse cantinho aqui. Que legal. Fim da tradição. É o nome do lugar. Eu acho que eu chamo Fim da tradição. O Jinho achou um lugar pra ele. Mano, tem bastante coisa secundária pra fazer ainda. Se vocês quiserem mais vídeos, me avisem. E eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Foi muito legal. Foi muito, muito, muito legal. A gente vai acabar a nossa história por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais. Não esquece seu like, sua inscrição. Muito obrigado pra quem assistiu. Vocês são incríveis. Tamo junto. Foi uma aventura incrível. Foi uma aventura incrível. Muito obrigado por estejam, por ter fornecido esse jogo. Estou antes pra eu produzir essa série incrível em 4K. Não é não? Porque aqui começa uma nova era no canal do Patifão. 4K é nós, tamo junto. Um beijo. E tchau. Tchau.